O objetivo inicial dessas três primeiras apresentações aqui, que vai ser a única coisa que ainda vai apresentar esse ano, é mostrar de uma forma não muito formal um caráter algébrico de linguagens, para posteriormente a gente apresentar e falar um pouco sobre esse conceito de conjuntos equacionais. Esses conjuntos equacionais, eles meio que generalizam, eles servem como uma generalização de linguagens livres de contexto. E quem já viu linguagens formais, teoria da computação, conhece esses objetos que são linguagens, e normalmente a gente associa linguagens livres de contexto, linguagens irregulares, a algum modelo computacional ou algum formalismo de símbolos tipo gramáticas. Mas aqui a ideia é dar uma definição de linguagens livres de contexto de outra maneira, de um ponto de vista algébrico. Como a minha pesquisa está trabalhando esse conceito geral, esse conceito de conjunto equacional e tal, com álgebra de grafos, então os exemplos que a gente vai apresentar aqui são exemplos sempre com álgebras de grafos. Então por isso que é conjunto equacionais que é aplicado a grafos. Só que vai ser uma abordagem um pouco menos formal, no sentido, principalmente quando a gente começa a falar de fato dos conjuntos equacionais, porque é mais um overview do que eu vou continuar estudando na minha pesquisa. Bom, se a gente então quer falar de um caráter algébrico, de linguagens, e no caso aqui a gente vai focar um pouco em linguagens livres de contexto, então a gente precisa definir o que é uma álgebra, de falar de álgebra, e a gente também vai dar depois exemplos de álgebras com grafos. E depois também a gente vai mostrar esse caráter algébrico de linguagens, o que vai servir como uma motivação para a definição de fato de conjuntos equacionais nessa discussão. Então essas são as três coisas que a gente vai ver hoje. Ok. Primeira coisa, se a gente quer falar de caráter algébrico, então a gente precisa definir o que é uma álgebra. E de forma bem resumida, uma álgebra sempre diz respeito a um conjunto genérico equipado com operações. Então, por exemplo, um exemplo bem básico é a gente pensar no conjunto dos números naturais com a operação de soma e uma operação de sucessor, por exemplo. Isso aqui é uma ideia. Então, a gente está pensando em álgebra de um ponto de vista estrutural, onde a gente tem um conjunto lá, a gente tem operações nesses conjuntos, e essas operações têm certas propriedades. Enquanto um conjunto diz quais são os meus elementos, as operações e suas propriedades dizem como eles se comportam. Então, a gente pode entender a álgebra como dar uma estrutura a certo conjunto. Essas funções, que essas operações aqui são chamadas de operações justamente porque elas estão dentro do próprio conjunto. Elas são funções que recebem um ou mais elementos, como argumento, um ou mais elementos do conjunto e retorna um elemento do próprio conjunto. Então, é um conjunto ali que tem operações dentro dele. Acontece que para representar essas operações, a gente precisa de símbolos, certo? E dentro de álgebra, a gente difere bem essa ideia de símbolos e dentro do que eu vou apresentar também, vai ser importante diferenciar essas coisas. E depois, esses símbolos, a gente vai precisar de, basicamente, juntar esses símbolos para poder representar esses elementos desse conjunto em questão. Ou seja, representar essas operações, que no final das contas vão estar representando elementos. Operações entre elementos que vão dar outros elementos. E aí a gente começa introduzindo o conceito de assinatura. Uma assinatura, nesse caso uma assinatura funcional, é uma assinatura, é um conjunto de símbolos, que a gente vai dizer que são símbolos de função, conjunto F, onde cada símbolo tem um inteiro Ar de F maior ou igual a zero associado, que é chamado de Aridade de F. Então, uma assinatura é simplesmente um conjunto de símbolos onde cada símbolo tem um inteiro positivo, ou melhor, um inteiro não negativo associado, certo? Chamado de Aridade de F. Esses símbolos, que são símbolos de função, a gente já tem uma noção intuitiva do que é uma Aridade de uma função, basicamente quantos argumentos essa função recebe. E esses símbolos, eles, por enquanto aqui, a gente só está entendendo como símbolos, eles não são função de fato, mas a Aridade está associada ao símbolo. Então, se a gente tem, por exemplo, um exemplo de assinatura, por exemplo, se eu disser aqui, simplesmente, essa lista de símbolos aqui, F, G, uma bolinha, um X, e eu listo as Aridades. F tem Aridade 2, G tem Aridade 2, essa bolinha tem Aridade 1, e essa X tem Aridade 0. Isso é só um exemplo aqui. Só símbolos mesmo. Agora, o seguinte. Como essa ideia de Aridade, como essa ideia de símbolo de função, eu vou depois querer representar funções, ou aplicações de funções com esse símbolo, a gente vai dizer que símbolos de Aridade 0 são símbolos de constante. Por que isso? Se a gente fosse pensar na ideia de função, uma função... Uma função de Aridade 0, ela pode ser vista como uma constante, como um único retorno de valor, um único valor de retorno, certo? Isso é dado por definição, mas a ideia intuitiva pode ser assim, no caso, como ela não recebe argumentos, ela não depende de nenhum parâmetro, essa função de Aridade 0 não depende de nenhum parâmetro, então, ela sempre vai retornar o mesmo valor. Pessoal de computação e programação e tal, dá para ver que a gente pode definir, por exemplo, uma constante no nosso código, definindo uma função exatamente dessa maneira, que não recebe nada de parâmetro e, como ela sempre vai rodar a mesma coisa, ela sempre vai retornar o mesmo valor. Estou ignorando variáveis globais dessas coisas. Então, um símbolo que tem Aridade 0 pode ser entendido como um símbolo de constante, mas a gente vai entender melhor isso nas próximas definições aqui, certo? Então, a gente tem a assinatura já que são símbolos. Então, a assinatura define os símbolos de funções e constantes que a gente vai utilizar na álgebra, então, a gente vai falar, e aí tem a definição do que é uma álgebra de fato. Então, uma F-álgebra, ou seja, uma álgebra construída em cima dos símbolos F, ela é, a gente chama de M aqui, esse M torcido, é um conjunto M, um Mzinho, um M normal, equipado com funções para cada símbolo de função em F, certo? O que significa isso daqui? Para cada símbolo de função, a gente vai associar uma função definida dentro do conjunto M, que recebe a Aridade de F, de quantidade de argumentos, então, isso aqui é M, cartesiano M, tal, 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 Aridade de F. E para cada símbolo de função, a gente vai associar uma função, certo? E a gente escreve que essa álgebra é escrever a álgebra dessa maneira aqui. Isso daqui é nada mais que listar as funções, tá? Então, a gente tem lá um F1, F2, F3, enfim. Ok? Esse Mzinho é chamado do universo da álgebra e cada função aqui é chamada de uma operação. dessa álgebra. Ok? E observe aqui que essa diferenciação que eu tinha dito antes, que aqui um símbolo F aqui é diferente da função que esse símbolo está sendo representado nessa álgebra, tá? Esse primeiro aqui é só um símbolo com sua Aridade, né? Associada, mas sem nenhum significado. Ele é puramente sintático. Já o segundo aqui é de fato uma função, é uma operação sobre um conjunto M. E isso aqui é um objeto matemático complexo e com toda essa carga semântica que a gente já conhece como função, certo? E por que é importante essa diferenciação? Porque eu poderia utilizar a mesma assinatura só que para definir álgebras diferentes, que poderiam ter propriedades completamente diferentes e funções até completamente diferentes. A única semelhança que eles teriam é que eles estariam utilizando os mesmos símbolos e teriam as mesmas Aridades, certo? Então, para ficar um pouco mais concreto essa ideia, vamos trabalhar um exemplo aqui. Se a gente tem, por exemplo, uma assinatura que é dada por esse símbolo de mais e um símbolo que é o número 1 e a Aridade desse mais 1 é 2 e a Aridade desse 1 é 0. Então, estou dizendo que esse símbolo é um símbolo que representará uma função binária, que tem Aridade 2, e esse símbolo de cá vai ser um símbolo que vai representar uma constante, porque tem Aridade 0. Uma constante, nesse caso, é a gente associar se a gente fosse pensar como uma função, ela vai sempre retornar um mesmo valor e esse valor tem que ser referente a um elemento, como é uma função que retorna um elemento em M. Então, esse símbolo de constante tem que representar um elemento em M. Então, se a gente tem uma assinatura desse tipo, a gente poderia ter a nossa álgebra, por exemplo, sendo os números naturais, esse maisinho sendo representado, vamos escrever assim, esse maisinho, o automático, seria associar esse símbolo à operação de soma e associar esse símbolo ao número 1. Então, aí a gente fica mais evidente essa diferença entre esse símbolo e, de fato, a função e o símbolo e, de fato, o elemento que a gente está associando no conjunto M, que, nesse caso, é o conjunto dos naturais. Mas, como foi dito anteriormente, a gente quer utilizar combinações desses símbolos para representar elementos desse conjunto. o que a gente quer fazer é que... Então, para isso, a gente vai definir o que é um termo de uma assinatura. O termo é um objeto sintático, também é uma definição dada nos símbolos, certo? Até porque é o termo de uma assinatura e não de uma álgebra. E ele é definido dessa maneira aqui, certo? O termo de uma assinatura F é definido como toda palavra do tipo isso daqui. Ou seja, toda a cadeia de caracteres do tipo isso daqui. Então, o que é isso daqui? Para cada símbolo de F, eu vou ter que F abre parênteses. Um outro termo, vírgula, um outro termo, vírgula, tal, 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 até a aridade de F vai ser um termo. Certo? Então, vamos exemplificar isso daqui. Se a gente tem, por exemplo, a nossa assinatura como esses três símbolos daqui, com F tendo a aridade 2, G tendo a aridade 1 e o E tendo a aridade 0, a gente, por exemplo, pode dizer que isso daqui é um termo. porque o E tem a aridade 0, aqui dentro eu não preciso colocar nada. Isso aqui é um termo. Mas, para facilitar a leitura, para não ficar essa coisa estranha, a gente pode, quando a gente está falando de um termo que tem a aridade 0, ou melhor, de um símbolo de função que tem a aridade 0, a gente pode emitir esses parênteses. então, isso daqui é um termo. Certo? Aí, por exemplo, G e aqui dentro, G, como ele tem a aridade 1, dentro dos parênteses vai ter um só termo. Aí, por exemplo, eu posso colocar o próprio E, que eu já sabia que era um termo. Certo? Da mesma forma que eu posso fazer, eu posso colocar qualquer termo aqui, então, isso daqui é um termo. Ok? Então, é assim, evidentemente dá para ver que são meio que as aplicações desses símbolos de funções. Posteriormente, a gente vai entender isso aqui como aplicações de funções de fato. Então, por exemplo, F com a aridade 2, a gente vai ter que encaixar aqui dois termos. Então, pode ser, por exemplo, sei lá, E, E, G, G. Ok? E, assim por diante, a gente pode definir vários termos aqui. Então, vamos escrever assim. São termos. Beleza. Então, a gente agora, quando a gente vai olhar para a álgebra, de certa forma, a gente quer interpretar esses termos daqui. e a maneira natural, e é o que a gente vai fazer, é interpretar esses termos como aplicação dessas funções que esses termos significam. como cada aplicação dessas funções sempre retorna um único elemento do conjunto, sempre retorna um elemento de conjunto, então, é fácil ver que cada termo aqui, quando interpretado dessa maneira que a gente quer, ele vai representar, vai estar associado a um elemento nesse conjunto. E esse elemento é obtido pela aplicação dessas funções. Então, por exemplo, a gente tem essa álgebra aqui. Assim, se a gente tem uma álgebra, a interpretação de um termo T nessa sua assinatura é dada por esse símbolo aqui, que é simplesmente o F do termo, ou melhor, a função que representa esse F do termo aplicada à interpretação de cada termo aqui, certo? Como a interpretação de cada termo aqui é um elemento de M, esse F vai ser, essa aplicação de função vai ser um elemento de M. Ou seja, cada termo Tm está associado aqui, cada termo Tm, ou melhor, cada termo tem uma interpretação e cada interpretação de um termo é um elemento de M para todo termo aqui, dentro da assinatura. Então, assim, é um pouco, vamos dizer assim, escovar bit é um pouco formalizar bastante essa parte inicial, mas é uma é uma diferenciação importante, mas é um caminho natural, certo? Esse elemento de M, que é a interpretação de um termo, ele também é chamado de valoração de M. Então, com essa parte inicial toda, vamos dar alguns exemplos de fato. Se a gente tem, por exemplo, uma assinatura com esse símbolo de mais e símbolo de menos, esse zero e esse um aqui, onde a aridade desse mais é dois, a aridade desse menos é um, a aridade desse símbolo zero e um é zero, a gente tem, por exemplo, um termo que é esse cara de cá, certo? Usando a definição, vou voltar um slide aqui, usando a definição, o que a gente tem que fazer é colocar o símbolo do termo, um símbolo e aqui dentro outros termos, certo? Então, esse termo de cá é um símbolo, aqui dentro a gente tem esse termo, esse termo e esse termo de cá é feito por um símbolo, abre parênteses, fecha parênteses, dois termos aqui dentro, um símbolo, dois termos, dois porque a aridade é dois e aqui menos, eu omiti os parênteses aqui, tá? Aqui a aridade é um, a gente teria que colocar os parênteses, mas eu omiti aqui porque fica claro o que significa. Para facilitar um pouco essa leitura, quando a gente tem operações binárias, a gente pode fazer uma anotação infixa, que é meio que jogar esse, vamos só escrever isso aqui assim, para exemplo, anotação infixa em t1, t2, o que a gente está fazendo aqui, a gente pode meio que jogar esse mais aqui dentro e a gente tem um termo t1 assim, certo? Aí fica da maneira que a gente já está acostumado especialmente para esses caracteres de operação básica, né? Então, se a gente fizer isso daqui, a gente vai ter algo desse tipo assim. Eu acredito que seja isso. É isso. Ok. Eu vou emitir esses parênteses de fora também para facilitar a leitura. Então, a gente tem um termo desse tipo aqui. Bom, claramente, a gente pode interpretar esse termo de K na álgebra mais automática, assim, vamos dizer, que é a álgebra interpretando como os números inteiros, certo? Então, esse símbolo a gente vai interpretar como a soma nos inteiros, esse símbolo a gente vai interpretar como a operação de oposto nos inteiros, esse símbolo a gente vai interpretar como zero, esse símbolo a gente vai interpretar como um. Essa é a maneira bem simples assim. E aí, quando a gente for falar da interpretação desse T, isso aqui seria simplesmente a gente fazer essa operação nos inteiros. Esse mais e esse menos aqui são esses caras, tá? Então, eu só omiti esse Zzinho para facilitar a leitura. Isso aqui a gente sabe que vai ser 3 mais menos zero, que é 3 mais zero, que é igual a 3. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a interpretação de um termo é um elemento do conjunto M. Ok? Beleza. Só que isso não é a maneira, a única maneira de interpretar. Como eu tinha dito, uma mesma assinatura pode estar associada, eu posso construir infinitas álgebras com essa mesma assinatura, certo? E uma álgebra, por exemplo, que a gente pode estar utilizando essa mesma assinatura é a álgebra booleana que tem lá o true e o false com as operações de disjunção, o ou, a operação de negação, não, interpretar esse símbolo zero como false, interpretar esse símbolo um como true. Então, se eu tenho algo desse tipo, a interpretação desse termo fica diferente. Certo? A interpretação desse termo agora vai ser true, vou botar só um teta, true ou true, ou, true, ou, não, false. Isso daqui vai dar true, isso daqui vai dar true, e aí a gente vai ter true ou não false, que é true ou true, isso daqui vai dar true. Ou seja, a gente está usando, se a gente fosse utilizar os mesmos símbolos aqui para representar essas operações, isso aqui ia ficar no final, ia ser um, e isso daqui no final não ia ter nenhum símbolo associado, para ser sincero, porque a gente não tem nenhum símbolo de constante que represente o 3. Mas, aqui é só para a gente ver como que uma interpretação de um termo numa mesma assinatura pode ser diferente com álgebras diferentes. Certo? Ok. Aqui a gente está falando de objetos, tipo booleanos, e tal, true ou false, e aqui a gente está falando de inteiros, então as coisas são bem diferentes e ainda assim eu posso aplicar dessa maneira. Ok? Um exemplo básico aí para a gente entender essa ideia de assinatura e álgebra. E dado esses exemplos, a gente pode começar a falar agora de álgebras de grafos, exatamente. Como eu tinha comentado, as álgebras de grafos, elas não vão ser tão... Eu vou utilizar mais essa ideia de álgebra de grafos nas outras apresentações que eu vou fazer ano que vem, eu acho, mas elas vão ser mais utilizadas como exemplos aqui para ir introduzindo o assunto. Mas antes de definir uma álgebra de fato, álgebra de grafos, a gente vai definir duas operações aqui com grafos, duas operações, e a primeira delas é a operação de união disjunta. Então, vamos entender da seguinte maneira. Aqui, um grafo G e um grafo H que são isomorfos vão ser entendidos como um grafo só. Então, se G é isomorfo H, então G e H vão ser... Na verdade, a gente está tratando do mesmo objeto. E aí, a gente define a união disjunta entre grafo simples G e H como G unido a H', onde a H' é uma cópia de H disjunta de G. por que a gente precisa dessa ideia de cópia de H? Porque, por exemplo, vamos escrever isso aqui, um exemplo direto que acho que fica mais fácil. se G, por exemplo, é esse grafo, certo? E H, está dando para ver ou está muito pequeno? Está dando para ver, sim. Beleza. Se H é esse grafo, ou se G é esse grafo, e H é, por exemplo, esse grafo de K. Certo? Então, como é que é definida a união disjunta? É basicamente, você unir os dois grafos, de maneira que, na verdade, esse H aqui, eu estou fazendo uma cópia dele que é necessariamente disjunta de G. Então, o que eu vou ter no final é esse grafo de K. É isso. Esse é a união disjunta. Mas aí, por exemplo, se eu tenho um G igual a isso daqui, e um H igual a isso daqui também, certamente esses grafos são isomófos, eles são os mesmos grafos nesse sentido. E se eu dissesse que era simplesmente a união de G e H, eu ia ter que a união disjunta ia ser isso daqui, porque ia ser a mesma coisa. Mas essa ideia de dizer que é uma cópia de H disjunta de G, justamente nos força a fazer com que a união disjunta, por isso que tem esse nome, na verdade, esse nome aqui não foi nem o nome que, no livro que eu estou me baseando, ele nem usa esse nome, é só o nome que eu chamei mesmo aí. Mas ele nos força a dizer que a união de G e H aqui é algo assim. A união disjunta de G e H é isso. Então, isso aqui é uma operação feita entre grafos, certo? Você tem um grafo G, um grafo H, e eu estou fazendo a operação e resultando em um novo grafo. Correto? perceba aqui que G G união disjunta com G vai ser diferente do G se H for diferente do vazio. essa é a primeira operação e agora a gente vai definir uma segunda operação sobre grafos simples também que eu chamei aqui de junção que é o seguinte a junção de G e H é dada pela união disjunta de G e H mas ligando todos os vértices de G a todos os vértices de H então é bem simples se a gente utilizar o mesmo exemplo lá a gente tem esse G aqui esse H aqui então a junção desses grafos que eu estou chamando de junção aqui vai ser vou desenhar de uma maneira que fique mais fácil de ver a junção desses grafos é algo assim estou fazendo assim para poder então você vai ligar todas as arestas do G aqui com H aqui certo? todos os vértices na verdade então você vai ter isso daqui essa é a junção de G e H então só exemplificando de novo se eu tenho G aqui H é esse mesmo cara então a união de junta vai ser isso aqui beleza? ok duas operações com grafos porque você tem duas operações binárias você recebe dois grafos simples e retorna um novo grafo que é o resultado dessa operação e agora a gente vai definir um conjunto de grafos certo? como é que a gente vai definir esse conjunto? define-se é o conjunto dos co-grafos certo? definir-se o conjunto dos co-grafos C como o menor conjunto satisfazendo essas condições o grafo com apenas um vértice está em C se G e H estão em C a união desjunta de G e H está em C se G e H estão em C a junção de G e H está em C ou seja isso aqui é um conjunto que tem um grafo unitário o grafo com um vértice somente e que é fechado por essas operações essas operações de união disjunta e disjunção e aí a gente tem já um conjunto a gente tem operações então a gente pode começar a falar de álgebra certo? então se a gente considera essa assinatura e a gente interpreta essa assinatura onde esse x e esse mais aqui eles são eles tem a realidade 2 e esse número 1 tem a realidade 0 então a gente pode fazer uma álgebra vou chamar de um C aqui caligráfico uma álgebra que vai ser o conjunto dos co-grafos esse mais vai ser interpretado como uma união disjunta certo? e esse x interpretado como junção e esse 1 vai ser interpretado como o gráfico tem apenas um vértice vou desenhar ele assim certo? e aí olha que interessante eu já posso começar aqui são alguns termos alguns exemplos de termos dessa assinatura e aí a gente dá uma interpretação para esses termos com base nessa álgebra que a gente definiu aqui então por exemplo o termo T1 é só o 1 então claramente é só isso daqui o termo T2 ele é a união disjunta de dois vértices então você tem algo assim certo? vamos circular assim aliás não melhor você tem T3 que é essa união disjunta entre dois vértices que era o próprio T2 com a junção com 1 então é algo assim certo? você tem o T4 que é uma junção entre um vértice com um vértice com outro aqui que é assim então enfim o que a gente está assim T5 T5 é é o grafo bipartido completo aqui com dois vértices em cada lado então você está vendo que a gente tem termos e a interpretação que a gente está dando para esses termos com base na álgebra dos co-grafos estão dando esses grafos cada termo tem um grafo associado cada termo tem um elemento do conjunto associado a ele bom esse foi um exemplo de álgebra de grafos certo? usando essas operações e agora a gente vai falar de um de uma outra operação de grafos que nesse caso ela eu vou dizer que para esse exemplo é um pouco mais interessante para mim porque já começa a trabalhar um pouco com as ideias mais próximas do que eu vou trabalhar na pesquisa mas também porque tem uma complexidade a mais mostrando assim o quanto que o conceito de álgebra é geral e pode ser usado em qualquer coisa em muitas coisas então por exemplo se a gente usar como conjunto base é esse conjunto de cá que são os conjuntos que são os conjuntos o conjunto dos multigrafos direcionados com origem e destino o que isso significa? são multigrafos direcionados ou seja um exemplo de multigrafo direcionado multigrafo isso quer dizer que ele pode ter podem ter várias arestas entre dois vértices a cada dois vértices você pode ter várias arestas e é direcionado porque você tem direção nessas arestas então por exemplo sei lá isso aqui é um multigrafo direcionado certo? você tem direção nessas arestas e você tem pode ter mais de uma aresta entre dois vértices pode ter quantas arestas quiser ok? só que aqui eu estou dizendo esse conjunto J é um conjunto dos multigrafos direcionados com dois vértices especiais e sempre vai ser necessário que esses vértices sejam distintos deixa eu fazer aqui vértices especiais distintos certo? então eu vou simplesmente rotular cada um desses vértices um como sendo origem source e outro destino deste esses nomes aqui também eu que coloquei assim no livro é um pouco diferente mas eu achei mais interessante colocar dessa maneira e por exemplo se a gente tem vou dar um exemplo aqui um G que é igual a isso daqui vou desenhar aqui uma aresta aqui outra aqui isso daqui beleza e aí eu preciso rotular eu vou rotular esse cara aqui com um S de source e esse cara aqui por exemplo com destination certo? destino então isso daqui é um multigrafo direcionado onde eu tenho dois vértices especiais distintos que um é chamado de origem e outro de destino essa nomenclatura depois vai fazer um pouco mais de sentido só olhando para esses daqui não faz muito sentido até porque por exemplo eu posso ter um grafo desse tipo aqui e por exemplo eu posso chamar qualquer vértice desse de source e destino e isso não tem nada a ver com a direção das setas que é o que a gente meio que esperaria que tivesse com essa nomenclatura mas só nessa definição não fica muito claro essa ideia mas depois que a gente vê a álgebra que a gente vai definir fica mais claro e assim como da outra vez agora não considerando grafos simples mas sim esses multigrafos direcionados a gente vai definir duas operações que é a composição que é a composição em série e a composição em paralelo vamos lá vamos ver a definição aqui do que é uma composição em série se GH são multigrafos direcionados com sócio destino com origem destino então a composição em série de GH é dada por G unido a H' onde H' é uma cópia de H a gente tem essa coisa da cópia igualmente com a propriedade que o o destino de G é igual a origem de H' ou seja não é uma cópia perfeita de H é uma cópia com a única exceção de que precisa ter essa propriedade aqui essa união com essa característica a gente define que a origem dessa união desse novo grafo vai ser a origem de G e o destino desse novo grafo é o destino de H' então vamos usar o mesmo exemplo lá eu tenho aqui aquele grafo lá então eu tinha aqui isso aqui era a origem isso aqui era o destino a gente tem esse cara onde era assim não importa a gente tinha algo desse tipo quando a gente faz essa composição em série o que a gente está fazendo eu vou fazer o seguinte esse grafo de cá eu vou botar em azul e esse daqui em verde para a gente visualizar melhor eu vou pegar uma cópia desse H' desse H a cópia desse H e o o source dele agora é o mesmo vértice do dest do G então o que que vai acontecer meio que a gente vai estar colando esse vértice aqui e o resultado vai ser algo desse tipo aí você tem toda a parte de G aqui esse cara é o cara que eles vão ter que eu vou estar colando vamos dizer assim e aí a gente tem todo como é que é mesmo aqui assim esse cara assim né acho que é isso bom de qualquer forma acho que dê para entender então por isso que a gente chama de composição em série meio que você está concatenando esses dois grafos assim utilizando esse vértice esse vértice especial que é o destino de G e a origem de H certo então como foi dito aqui a origem do novo grafo vai ser a origem de G é esse cara aqui e o destino é o destino de H' linha no caso de H que é esse cara de K então o resultado da operação de composição em série desses dois grafos é esse grafo de baixo acho que deu para entender né se não der para entender a gente repete bom e a composição em paralelo ela é uma ideia semelhante mas vamos ver se G e H são grafos desse tipo a composição em paralelo de G e H dada pela união de G e H' onde H' é uma cópia de H tal que agora como eu vou colar esses vértices vai ser de uma maneira diferente agora eu estou dizendo que a origem de G é igual à origem de H e o destino de G é igual ao destino de H e aí a origem e o destino desse novo grafo é simplesmente a origem e o destino do G e consequentemente dos H então a ideia é que se eu tenho um grafo aqui um grafo G que ele é mais ou menos dessa maneira aí eu tenho um grafo H assim certo aqui a origem e destino origem e destino o que eu vou estar fazendo é fazendo colando esse vértice nesse esse vértice nesse colando desse vértice nesse essa ideia aqui a gente ia ter algo assim bom o desenho é muito bonito não se a gente fosse pensar o grafo todo por isso que tem essa ideia de ser paralelo tá enfim por isso que tem essa ideia de ser composição em paralelo porque você está colando está colando esses dois vértices dessa maneira então existe aqui todo um subgrafo aqui que eles todos subgrafos subgrafos g subgrafo h que eles vão ficar paralelos entre si eu só não vou fazer o mesmo exemplo de cá para não estender muito acredito que essa ideia tenha sido tenha tenha ficado claro ok beleza essa é a operação de composição em paralelo ok sabendo disso a gente vai definir muito parecido com aquele conjunto dos colgrafos uma coisa semelhante que é definir se o conjunto dos grafos série paralelos S com o menor conjunto que satisfaz essas propriedades S contém um grafo o S vai ter o grafo esse cara aqui que é um grafo com dois vértices e uma aresta indo do sócio para o deste se GH estão em S a composição de série de GH está em S se GH estão em S a composição em paralelo de GH está em S então mais uma vez é um conjunto desse tipo de grafo que contém esse grafo inicial e é fechado sobre as operações de composição em série e eu também posso ver agora a álgebra dos grafos série paralelos dando aquela mesma ideia de interpretação perceba aqui que as aridades elas são iguais aos outros símbolos então eu poderia até utilizar a mesma assinatura para essa álgebra mas aqui para a questão de leitura melhor a gente usa esses outros símbolos aqui mas por exemplo o T1 que é o Sol E é esse grafo de cá já está desenhado ali e se a gente tivesse o T2 por exemplo vai ser esse grafo em paralelo com ele mesmo então seria algo desse tipo com ele mesmo não com a cópia dele mesmo então seria algo desse tipo o T2 aqui é esse cara anterior só que em série com um grafo daquele tipo então seria assim o T3 é simplesmente esse termo anterior aqui ou melhor aqui é o T3 o T4 o T4 é o próprio T3 só que agora em paralelo com esse termo de cá então esse termo é nada mais do que você colocar em série os dois é né algo assim então o T4 é você colocar em paralelo esse cara e esse cara então seria algo o T4 vou colocar ali em cima aqui mais espaço o T4 seria algo assim certo onde aqui tem o origem e aqui o distinto então assim isso aqui é só uma exemplificação mesmo mostrando como que a gente pode trabalhar com álgebras e álgebra de grafos e também mostrando que não necessariamente eu posso trabalhar com grafos de todos os tipos não é só grafos simples tem esses grafos série paralelos os co-grafos e mais pra frente eu vou estar trabalhando com grafos HR que tem uma própria álgebra associada então esses são só exemplos interessantes de álgebras com grafos e uma maneira da gente aqui se acostumar com a ideia de álgebra mas voltando um pouco pra questão de linguagens então agora que a gente já tem uma base do que é uma álgebra e alguns exemplos a gente vai começar a ver quero mostrar aqui um pouco dessa ideia algébrica dessa caracterização algébrica de linguagens certo então como eu falei anteriormente isso aqui vai ser a motivação pra gente falar de conjuntos equacionais então vamos lá a gente só fazendo uma revisão bem simples sobre linguagens sobre conjuntos de símbolos e conjuntos de palavras se a gente tem um alfabeto A que é um conjunto de símbolos então A asterisco é o conjunto de todas as palavras sobre A certo é o conjunto de todas as palavras sobre A então por exemplo A sendo esses três símbolos A, B e C então A asterisco é A ou B ou C ou A A, B AC B, AC C, C, C qualquer palavra que eu possa construir com esses símbolos e a palavra vazia isso aqui está denotando a palavra vazia certo a palavra vazia é como se fosse o elemento neutro dessa de palavras você concatena com a palavra vazia e dá a própria palavra anterior então acho que a maioria do pessoal que está assistindo já está acostumado com essa ideia e lembrando que uma linguagem sobre um alfabeto A é um subconjunto desse asterisco que são todas as palavras então uma linguagem é nada mais que um conjunto de palavras construídas naquele alfabeto A então perceba aqui que é interessante que eu falei sobre as palavras e aqui a gente pode basicamente obter essas palavras desse asterisco realizando concatenações entre esses símbolos então por exemplo para obter B, C, A ou B, A, C aqui a gente concatena B com A a gente concatena B com A e obtém BA e depois a gente concatena BA com C obtendo B, A, C então de certa forma essa concatenação é uma operação sobre palavras e se a gente descreve asterisco como qualquer palavra que eu consigo obter concatenando eu consigo construir eu consigo definir asterisco como qualquer palavra obtida através da concatenação desses símbolos mais a palavra vazia e certamente aqui a gente já está usando essa operação e essa ideia de operação isso já dá uma ideia automática para como é o caráter algébrico quando a gente está se tratando de palavras então para formalizar isso para cada alfabeto A a gente define uma assinatura F de A aqui que é simplesmente o símbolo Epsilon que eu estou usando aqui o símbolo Epsilon um pontinho unido a os símbolos do alfabeto A dizendo que esse pontinho tem a aridade 2 e o Epsilon tem a aridade 0 assim como a aridade de A para todo A no alfabeto de A para todo A no alfabeto então o que a gente está fazendo aqui a gente está para cada alfabeto a gente está construindo uma assinatura que é exatamente o símbolo esse pontinho que vai ser o símbolo para concatenação claramente é um símbolo que representa a palavra vazia e cada símbolo representando cada símbolo sendo um símbolo do alfabeto A e aí a gente pode definir a álgebra sobre esse conjunto de K que é o conjunto de todas as palavras desse alfabeto e onde a gente vai ter a concatenação certo o Epsilon a gente vai dizer vai utilizar para a palavra vazia eu diferenciei aqui as cores do Epsilon justamente para ficar claro que isso aqui é o símbolo Epsilon e isso daqui é a palavra vazia de fato então a gente vai interpretar como a palavra vazia e para cada símbolo no 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 alfabeto A eu vou associar essa constante para a palavra que tem apenas o símbolo A então é importante diferenciar aqui que esses caras de K são palavras já que eles denotam já que eles são elementos desse conjunto e nesse conjunto a gente tem palavras mas é palavras que tem apenas o símbolo A então perceba que tendo essa visão algébrica a gente já pode começar a descrever linguagens usando a álgebra descrever linguagens são somente subconjuntos desse cara e a gente pode começar a querer descrever subconjuntos desse cara utilizando essa álgebra mas então nesse contexto algébrico vem a pergunta assim do que significa dizer por exemplo que uma linguagem é livre de contexto o que significa dizer por exemplo que uma linguagem é regular essas linguagens a gente tem definições baseadas em autômatos baseadas em gramáticas de vídeo contexto baseadas em automata de pilha esse tipo de coisa mas a gente a ideia aqui é a gente tentar definir existe uma maneira equivalente de definir essas linguagens sem falar de gramáticas ou de autômatos e usando apenas esse ferramental algébrico e a resposta é sim então se eu tenho se eu consigo definir esses conceitos usando somente esse ferramental algébrico eu posso utilizar definições análogas em outras álgebras com objetos completamente diferentes e sendo assim eu consigo generalizar a ideia de linguagem livre de contexto e de fato tem uma maneira de fazer isso e esse análogo são os conjuntos equacionais que na próxima apresentação eu vou trazer aqui então de um lado a gente pode dizer que na álgebra de palavras o que a gente vai definir como conjuntos equacionais são exatamente as linguagens livres de contexto e a gente vai definir conjuntos equacionais apenas com os elementos as ferramentas que a gente tem na álgebra e outras álgebras o que os conjuntos equacionais correspondem se a gente for obter conjuntos equacionais de outras álgebras então de certa forma isso que corresponde aqui os conjuntos equacionais vai estar generalizando linguagem livre de contexto e claro que como o foco aqui é em grafos a gente vai estar analisando conjuntos equacionais em álgebras de grafos que a gente vai na próxima apresentação vou definir o que é conjunto equacional e a gente vai mostrar os exemplos de conjunto equacional nas álgebras de grafos nessas próprias álgebras de grafos que foram apresentadas aqui por isso que foi importante colocar elas também porque a gente vai trabalhar com elas então essa apresentação é só só essa esse overview mesmo do que vai ser discutido nas próximas apresentações está aí a referência principal dessa apresentação que é o livro do Coselli do Angel Fridge é isso do Coselli do Coselli 3 ou etc O que é isso?